Música Fala pessoal, beleza? Bom, eu estou há um tempinho sumido aqui do canal né? Mas na verdade eu estou meio sumido porque eu estou com muitas responsabilidades aí E não estou tendo tempo mais de gravar os vídeos E nesse retorno aí eu quero gravar o vídeo para vocês De um review na verdade Desse sinalizador aqui Que é um sinalizador aí que você encontra em vários locais Em torno de R$20, R$22, R$25 E ele é um sinalizador, ele é recarregável Ele recarrega até com o carregador do seu celular Porque a entrada é um micro USB E tem uma autonomia aí de aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas Você encontra eles nessa cor branca Na cor vermelha e na cor azul Ele é um pisca muito forte E ele tem vários tipos de iluminação Tem esse aqui, esse alternado aqui Meio que é uma sirene Tem esse aqui, os 5 LEDs E eles piscam de forma igual Tem esse outro aqui, esse outro modo alternado E tem o modo contínuo Então assim, visto o preço Que se cobra nesse sinalizador aqui Eu acho que vale muito a pena É uma opção barata Pra quem assim como eu Faz pedais Sai de casa 3,5, 4 horas E de repente Sabe que se acontecer alguma coisa Fica no escuro Pelo menos Os carros vão estar levendo E em situação de chuva também E assim, R$20, R$25 Você compra um desse Tanto nessa cor branca aqui Que é a cor mais forte que tem Como no vermelho, como na azul E dá pra você usar tranquilamente Nas situações assim Em pedal noturno Quando eu ia fazer Eu já tive um vermelho desse Que eu perdi Porque entrou cola do remendo Ele tava guardado na bolsa de selinho Junto com a cola E a cola acabou furando E acabou entrando E deu problema Queimou Mas chuva, lama Essas coisas Ele aguenta numa boa É um piscar muito bom mesmo Muito bom E o preço dele é sensacional Pra mim é o melhor custo-benefício que tem Então se você tá buscando custo-benefício Tá aqui uma boa opção De sinalizador E você pode usar ele Tanto no canote de selinho Como no guidom No quadro Porque ele prende Através dessas tiras elásticas Então você pode colocar ele Em quase qualquer lugar da bicicleta Beleza? Bom Se você gostou desse vídeo Se inscreva aqui no canal Deixe seu like Comente E compartilhe com seus amigos Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau